Eita porra do caralho, agora fodeu filha da puta, caceta buceta do caralho, buceta cabeluda, fodeu tudo, fodeu puta que pariu, ai puta buceta, fodeu vizinho, puta que pariu. Fodeu, puta que pariu, caceta porra na Angola, caralho, to fudido, buceta cabeluda, olha que regaço que fez, puta que pariu da buceta, gente do céu, meu todo foi parar na vizinha, puta que pariu, puta que pariu, fodeu, caralho. Eita buceta, puta que pariu, nossa mãe, agora fodeu, caralho da Angola, ei fiada, fodeu, trancou aqui ó, meu todo. Eita buceta, fodeu, caralho. Eita buceta, fodeu, caralho.